Boa noite, boa noite, boa noite. E está no ar o boletinho, um boletinho bem pequenininho, limpinho e que não está aqui para pedir e nem para roubar. Está aqui para informar. Vamos lá, pode passar aí? Vamos lá, vamos lá. E aqui do meu lado, ele que na sua juventude dava rolês para o Roma a bordo de sua biga. A credibilidade do jornalismo no fio do bigode. Boa noite, Percevaldo. Boa noite, Boris. Olha esta notícia. Cobra devora sapo, gorfa e o anfíbio sai pulando. A cobra devora o sapo que não morre e sai pulando? Não complica, Percevaldo. É isso mesmo. A cobra engoliu um sapo, gorfou e o anfíbio pulou fora. Mas esse sapo era daqueles que não lava o pé? Como assim não lava o pé? Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. E por falar em chulé, pede moleque, calça 38. E calça mesmo, hein? Vamos mudar de assunto e de país. Na Malásia, infestação de fungos destrói produtos de luxo em loja fechada pela quarentena. Olha as imagens do estrago que os fungos fizeram, Percevaldo. Realmente, Boris, isso não é nada. Aqui mesmo no Brasil, lá em casa, tem um fungo igualzinho. A cleonice com quem eu sou casado não pode ver uma loja de luxo que já quer colar em todos os produtos mais caros. Bolsa de grife, sapato caro, esse fungo lá de casa não perdoa nada, viu, Boris? Por falar em cachorros, com o fechamento temporário dos pet shops, donos de cachorros fazem a tosa de seus bichinhos por conta própria. Por conta própria, de novo. Tá bom. Diz que eu errei o texto, né? Com o fechamento temporário dos pet shops, donos de cachorros fazem a tosa de seus bichinhos por conta própria. E o resultado é bem duvidoso. E aí, Percevaldo, o que você achou dessa cachorrata? Na verdade, tem cão por aí que é o próprio cão chupando manga. Se não abrir logo os pet shops, vai ter a epidemia de cachorro esquisito, uma verdadeira cão-demia. Olha esse aí que parece o filho do cão. E por falar em pandemia, um bar dos Estados Unidos criou um metro inovador para evitar aglomerações. Uma espécie de pneu gigante que não deixa ninguém ficar muito perto um do outro. Temos as imagens, olha só. Dessa forma, não vai ter ninguém que fure as normas de distanciamento. A não ser que furem os pneus. Gostou dessa piada, Percevaldo? Não. A ideia é divertida. Mas com tanta gente engordando durante esse isolamento social, muita gente está levando seus próprios pneuzinhos de casa. Eu mesmo já ganhei uns 10 quilinhos aí com essa pança, né? Eu acho que eu tomei o César Menotti e Fabiano. Quer dizer, César menor que Fabiano. Vocês já repararam que o César é menor que Fabiano? É a calça que lute, né, Percy? Mas você não está sozinho. Olha só essa notícia. Para ajudar a amada que está brigando com a balança, homem compra cofre para guardar guloseimas e impedir que sua noiva coma seus snacks. O que é isso, César Menotti? No celular, nessa hora do programa, é que eu quero que veja ele que compra um desse aí. Chega de perder tempo porque tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Correto, Percivaldo? Olha, eu acho que o tempo está certo porque se o tempo perguntou ao tempo quanto tempo ele tem, a resposta é essa mesma. Que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Ah, Percivaldo, dá um tempo. Pausa, por favor. Pausa. Quem tem pausa lá em casa é Cleonice. Menopausa. Notícia de ciência e tecnologia. Em muito pouco tempo, olha o tempo de novo, Percivaldo. Trabalhadores podem perder seus empregos para os robôs. Está com medinho de perder o emprego para um robô, Percivaldo? Perigo, perigo. Isso é fake news. Boris, isso de robô roubar o emprego é falso. Nunca vai acontecer. Quem roubou o emprego de milhões de brasileiros são os políticos. Um roubou a previdência, outro roubou as merenas das crianças, um monte roubou em Brasília. Outro roubou respirador, outro roubou estrádio, um roubou atrás do outro. E o povo só na roubada. E como desgraça pouca é bobagem, mais uma praga chega voando da Ásia e ameaça o mundo. Vespa, assassina asiática, faz vítima na Europa. A vítima era um espanhol que morreu após ser picado na sobrancelha. Isso não é fake news não, hein? É, Boris, quando a gente acha que a propagação do coronavírus já era o fim da picada, vem outro inseto, lazarento, e começa uma temporada de picaduras fatais. Que saudade do tempo em que vinha da China, era só produto falsificado. Estudo Internacional aponta como será um novo normal nos transportes pós-isolamento. A tendência é o uso de transportes alternativos, como bicicletas, patinetes. E assim encerramos mais um boletim. Boa noite, Perceval, e lembre-se que se puder, fique em sua catacuba. Boa noite, Boris. Boa noite, você de casa. Boa noite, Boris. 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 O que é isso?